Fátima Gou Ela disse que está grávida Por que ela mentiria sobre isso, não é mesmo? Rami, eu não quero te aborrecer, mas não sabemos Já que ela estava saindo com aquele homem Talvez nem tenham rompido Ainda bem que você falou Eu estava pensando nisso, mas eu não consegui dizer Não Palavras não serão suficientes Ela aceitou fazer um teste Vamos fazer um teste chamado DNA Rami Isso mesmo, ela disse que vai fazer para eu ter certeza E se for meu filho Como posso fazer alguma coisa? Como eu viveria com isso? Não é, Fátima Gou? Eu não quero mais falar nada sobre esse assunto Mas por quê? Você tem razão, está brava com ela Eu também estou Mas pode mesmo ser meu filho Não dá pena? Você tomou sua decisão Quando ela vai voltar hoje mesmo? É, eu Eu não quero mais ficar com ela Depois de tudo o que aconteceu Eu não consigo olhar na cara dela Desculpa, ela já nos deixou antes Depois ela voltou, ela começou a falar Muitas coisas aconteceram Eu não quero mais viver desse jeito Eu Não quero mais ter que ficar perto daquela mulher É, como assim? Vamos ter que mudar? Ah, você não quer mais a gente? Ah, não, não Nós podemos mudar É verdade A Fátima Gou, Kerim e eu Podemos alugar outra casa Isso vai ser melhor para vocês também Mas como pode ser melhor assim? Por que o Kerim ainda não veio? Bom, eu não liguei pensando que talvez ele quisesse ficar sozinho E se ele foi brigar com eles? O número que você ligou está indisponível Caixa postal Bem que eu falei Tenho certeza que ele vai se meter em confusão Hum 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 Amém. 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 Eu vou entrar. Pode entrar. Agora saia, filho. Já faz horas que você está aí. Me deixa aqui, mãe. Eu estou tão bem aqui. Você pediu torta. O quê? Está pronta? Está. Eu também fiz uma sopa que tem que comer enquanto está quente. Tudo bem, mãe. Eu já estou indo. O seu tio ligou, ele quer falar com você. Temos que ir até lá. Mas pra que a pressa, mãe? Eu acho que ele vai falar sobre a venda da casa. Eu já disse que ele quer vender essa casa. E que temos que ficar juntos por uns tempos. Desculpa, eu não vou deixar ele vender essa casa. Ele pode vender a casa dele se quiser. E ficar aqui por uns tempos. O que foi? Eu não posso sair dessa casa. Eu vou dizer isso ao Rechat e a Charan essa noite. Não se preocupe. Ninguém pode nos forçar a nada, mamãe. Você entendeu? Você entendeu? Eu não sei por que eu fiz isso. Eu nunca machuquei ninguém na minha vida. Eu não machuquei ninguém e eu... Eu nunca machuquei uma mulher em toda a minha vida. Eu acreditei que você iria dizer a verdade. Sai daqui. Por favor, sai. Quando você foi me ver e me pediu desculpa... Por favor, não fala nada. Vai embora. Olha pra mim. Olha, não desvia o olhar. Não! 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 Uma mulher deu a luz a você. Eu poderia ser a sua filha. Olha só o que você fez comigo. Não fala nada, por favor! Por favor! Eu sempre vou falar. Sai! Sai daqui! Sai! Enquanto não contar a verdade... Enquanto não falar... Não vou ficar quieta. Sai daqui! Sai! Sai! Ah! Ah!